Bom dia Salve rapaziada Acabei de me encontrar aqui com o Mano Pois É Daqui a pouco ele vai aparecer ali no murinho Fazer uma varedinha aqui No bairro da Liberdade em São Paulo Fazer o fundo com essa aqui As letras com essa aqui E daí brincar com o spray no resto Vamos pro vídeo Vou fazer esse cantinho aqui Que já no caso tinham pintado lá em cima Pra renovar o muro Vou começar os traços aqui daqui a pouquinho Já tem rapaziada aí Mano, falge Aqui o Hotki ia pintar Mas ele não conseguiu finalizar Aí o Mano da França vai pintar aqui Pois é, tá ali Vou fazer primeiro a tag principal Da base da letra com esse Lego Cap E depois com o Universal eu vou traçar E aí E aí E aí E aí Aí assim eu já tenho a base E agora eu começo a construir em cima Pra deixar a letra gordinha, sabe? Pra deixar a letra gordinha 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 Não é nem um relógio Pra deixar a letra gordinha Vou finalizar de pintar aqui E eu já volto Verdinho que vai se travar Agora começar o contorninho É isso aí Dei umas ajeitadas nos lugares Que eu achei que precisava Fica legal Eu pintei minha unha de tampa Peraí, peraí Posta que na nega fica Eu vou mais ele Vem na cara dele Tá com comida? Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Muito bom! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É porque é difícil! Isso! Eu só vou diminuir um pouquinho aqui, ó! Que daí depois fica tranquilo! Eu posso fazer depois essa parte aqui? Pode! Pode fazer! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É isso! Cuida pra não passar em cima do preto! Tá aparelho! As letrinhas estão saltando, né? Mas eu vou fazer esse 3D embaixo do R aqui também! Que tava faltando! E talvez aqui no carro! E aí! Salve! 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 Calma! Não! Vou fazer aqui, ó! Não! Eu queria fazer meu nome! Eu dou um salve Pra vocês depois E grava aqui aí embaixo Tô gravando E aí Deixa eu pintar um pouco aí Tá bom, do lado Olha aqui, tio Olha aqui embaixo É, tem que cuidar, mas aguenta É, essa aqui, ó Tipo, você viu que aqui A minha letra tá com A ponta bem parecida, né Eu só trago tudo pra baixo E pra esquerda Tem que fazer o movimento Ah, pronto Cuidado com o preto Só pode pintar dentro dessa linha, né Isso, é, então Eu faço ela primeiro E daí depois eu vou preenchendo dentro, né De longe, senão escorre É, ó Tipo, vamos supor Deixa eu te mostrar Aqui assim Essa distância Eu faço a bolinha assim Então a gente consegue ir preenchendo, ó Mas de onde tá a bola? Assim, ó Aqui? Isso, essa distância tá legal Isso, ó, viu? Tá bem certinho ali dentro Já vai, Gui Cuidado aí Isso Aí ali tem que ficar um pouco mais perto Cuida pra não escorrer Agora pinta essa parte aqui Tá É, essas portinhas ali é um pouco mais difícil Que já tá pertinho da borda Mas é isso aí, Rafa Certinho, viu? Você pegou a distância certa E foi fazendo o preenchimento Legal Porque é bem isso, assim Tem que ir fazendo com paciência Porque você vai entendendo, né Como que ela funciona Também prefiro É, eu imagino O rolinho Ele não É tão complicado, né Muito bom Ah, mas você fez de lata aqui agora também Quem que eu? Posso pintar aqui dentro? Calma aí, vamos fazer mais aqui em cima Vamos fazer aqui dentro, tá? Eu vou traçar aqui pra você Vai pra baixo E para Precisa mostrar Beleza? Ó, agora Desse de São Sique Isso Mas você vai mais pertinho Um pouquinho mais pertinho Isso Aí vai chegando mais perto Porque aqui já tem menos espaço Eita Pode ir indo pra cima Pode ir pra cima Isso Aí, ó Se você ficar muito tempo num lugar Ele vai escorrer, ó Ah, você fica muito tempo? É Então tem que ir, tipo Meio rapidinho, assim, sabe? Vai fazendo De pouco em pouco Isso Galera, se inscreve aqui no canal 100 mil likes Ó Ó, se inscreva aqui no nosso canal Aqui no nosso Instagram É Gui Tags e Rapa Tags E qual que é o seu Instagram? Resc12 Resc12 aqui também No comentário Tá aqui embaixo É isso aí, Nitor É que ele fica assistindo Maria Clara e JP Essas coisas aí dele Não, ficou bem? Não, pouquinho Não, pouquinho É da vez que eu busquei Meira um pouco Uma setinha. Você vai fazer alguma tag com o nome? Minha mãe falou que eu não sei o nome, mas eu não tenho o nome. Minha mãe falou isso. Que meu nome pode ser de Angu. Mas a gente vai tocar. Será que nós vamos comprar o Pedro? Você sabe que ele é o Pedro? Você vai ver no carro. Se você for ver, você só tem que tomar cuidado com os vôminos. Aqui nós vômitos lá. Por isso que você pode ter visto pagar mais de 40 reais para limpar o carro. Ai, ai, ai. As casas do pai não estão lhe pedindo. Vai dar lhe pedindo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A gente vai ficar olhando aqui. Tá. Ficou a música, hein? Valeu, mano. Tá gravando? Tô, tô gravando aqui também para o YouTube. do canal Resc12 esse mesmo salve 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 eu acho que estamos finalizados vamos ver se eu vou encaixar mais algumas coisas aqui só para preencher melhor esse fundo e daí ficar por isso vamos ver vamos ver O que você vai ficar sentindo a sua polícia? Para o carro! O que? Dá pra escrever depois do chão? Eu vou assinar aqui do lado depois. Tá acabando minha bateria aqui, eu já vou ter que trocar. É? É, mano, essas praças ali, os corrompiseiros... Seria ele agora, você que dá pra ser competido, deixa eu achar. Traz aí, traz aí. Traz aí, esses dois. Vai escrever, Dudu? Vai escrever? Vamos, mas alguém me dá um peito aqui, ó. Não tem como. Caralho! Só espera, eu vou esperar a gente acabar com o chão, porque vai muito assim. Você vai se dar? Esse aí tá vazio, rapaz. E esse daqui? Esse não é meu, né? Muito obrigado. Obrigado. Tá gravando. Finalizado agora. No bairro da Liberdade. Aí, ó, é nóis mesmo. Deixa eu mostrar a pareidinha aqui. Não, se inscreve no nosso canal aí, deixa um like. É isso aí, 100 mil likes. É isso aí, 100 mil likes. É isso aí. Ô, pois é. Qual que é o primeiro mano lá? É o Guinus. 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 Pode crer. Molequinho ali querendo aparecer no vídeo. Salve, mano, Jimza. Teletamente da France. Salve, mano, pois é. Muito louco essas pontinhas aqui, hein? As bolinhas. Dá uma profundidade, né? Aqui, ó, Guinus. Era um O, então. Guinus. Muito louco. Muito louco. É isso aí. Paredinha ficou. Sincera. Aqui no bairro da Liberdade, em São Paulo. 22. É, é, é. M É muito fundado, mas está te ensinando.